A renovação do acordo automotivo entre Brasil e Argentina vai permitir que a produção de automóveis volte à normalidade na região do ABC paulista. A expectativa é do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques. Durante um ano, automóveis brasileiros e argentinos vão ser comercializados entre os dois países com isenção de imposto. Para vender mais, o Brasil também tem que importar mais. O acordo prevê ainda uma participação mínima de veículos nos mercados dos dois países. 11% de automóveis argentinos no Brasil e 44% de carros brasileiros na Argentina. O acordo prevê que para cada 1 milhão de dólares em carros e peças compradas da Argentina, o Brasil poderá exportar 1,5 milhão para o país vizinho sem imposto. É o chamado sistema flex, que estabelece um limite. O que passar disso terá uma alíquota de 35%. Além disso, a Argentina sinalizou a desburocratização na compra de produtos brasileiros. Vai beneficiar Volkswagen, GM, Ford, Scania. Todas as empresas aqui da região têm fortes relações com a Argentina. O ABC é um grande exportador para a Argentina. Não só de automóveis, mas muito de automóveis. Então, é uma coisa importante para o ABC inteiro e para todas as montadoras que têm negócio aqui no ABC. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil. 70% dos automóveis produzidos para exportação são comprados pelo país. No início do ano, o governo argentino anunciou uma redução de 27% nas importações de automóveis para incentivar a produção local. Essa medida impactou a produção e as vendas dos automóveis produzidos no Brasil, principalmente na região do ABC. A Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, foi a montadora que mais sofreu com a queda da produtividade. Esse acordo é uma das esperanças que nós podemos, ao longo do segundo semestre, ter o retorno desses empregados que saíram em lay-off agora durante o mês de julho, para a produção da Mercedes. Valeu a pena a cobrança que o movimento sindical fez. Valeu muito o esforço do governo Dilma em resolver a equação com o governo argentino.